As Selíquias de Santa Terezinha do Menino Jesus estão de volta ao Brasil para um período de peregrinações por cidades de norte a sul do país. Na capital federal, as Selíquias chegaram em janeiro e vão ficar até outubro. Vamos chamar Ronaldo Silva em Brasília para saber como está essa visita. Ronaldo, boa noite. Tem sido momentos muito especiais para os devotos de Santa Terezinha. Oi, Luciane Marins, boa noite a você, boa noite a toda a nossa audiência da Canção Nova. Nesta semana, a Arquidiocese de Brasília montou uma programação especial. A irmã Carmelita morreu jovem, mas deixou um belíssimo legado de doçura e confiança na vivência do Evangelho. O relicário de Santa Terezinha chegou neste fim de semana ao Distrito Federal. A primeira visita foi em uma paróquia dedicada a ela. O paróquia destaca a forma de vida simples que levou Santa Terezinha à santidade. Ela descobriu nas pequenas coisas a simplicidade de se tornar santa. E assim ela nos dá o exemplo de vida, né? Através dessas pequenas coisas que nos torna santos, né? Fazer a vontade do Senhor, viver o Evangelho na humildade. Dom Fernando Guimarães foi um dos responsáveis pela montagem do relicário e lembra o desejo de Santa Terezinha de percorrer o mundo anunciando o Evangelho com amor. É um convite para nós acolhermos a mensagem de Santa Terezinha, que é a mensagem da santificação nas coisas pequenas da nossa vida de cada dia. Tudo fazer por amor. As relíquias de Santa Terezinha do Menino Jesus vão percorrer 70 cidades brasileiras. A passagem é para lembrar os 151 anos dela que é doutora da igreja. Com seu exemplo de vida, nos mostra a necessidade de sermos mansos e humildes a caminho da santidade. Ela tinha uma vida tão profunda com Jesus Cristo, que até o silêncio falava de missão para a humanidade. Na peregrinação pelo Brasil, a programação oficial incluiu celebrações, momentos de oração e atividades para relembrar a trajetória da jovem Santa e da família dela. As irmãs tinham um carinho especial pelo pai e só se dedicaram totalmente à vida consagrada após a morte dele. Terezinha entra no Carmelo, pouco tempo depois o seu pai adoece, mas mesmo assim ela sempre trouxe o pai presente diante dos olhos. As filhas tinham um carinho muito grande pela família Martins. As relíquias de Santa Zélia e São Luís Martins, pais de Santa Terezinha, também vieram ao Brasil para a peregrinação, até o mês de outubro, quando retornarão para Lisier, na França. E para Santa Zélia e São Luís, nós pedimos abenço para todos os casais da nossa paróquia, e da nossa diocese, para que sejam inspiração para uma vida de santidade e renovação de nossa igreja.